Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de The Last of Us parte 2 e depois das lives no punitivo e do gameplay que eu trouxe para vocês, enfrentando o Rei dos Ratos na dificuldade morre terrível, apavorante, é um terror em The Last of Us parte 2, principalmente no 1 já era difícil, no 2 meu Deus do céu, agora eu vou fazer um gameplay aqui com uma estratégia de speedrun no boss mais talentoso do jogo, quem diria que é o Tommy, vamos lá, vamos começar, eu já vou explicando tudo nos detalhes para vocês e lógico jogando, vamos lá, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, ui vamos lá pessoal, bom tem uns itens aqui que eu nem vou me preocupar com isso né, a gente não deve se preocupar, estamos chegando aqui com a Abby no Tommy e galera, eu lembro que quando eu cheguei aqui no Tommy com a Abby cara, eu fiquei pensando, caracas, quem é esse filho da mãe desse sniper mano, depois foi um mind blowing assim, você vê que é o Tommy né, e realmente é muito difícil essa parte aqui, e no punitivo, mas vamos lá, eu espero que tudo dê certo na estratégia, vamos seguindo eu vou comentando, e aqui é o seguinte, dois tiros, já era velho, se pegar, se o tiro passar de raspão na sua orelha já dói e tira muito o HP, mandei um cara pedir ajuda, deve ter um reforço chegando, mas com essa estratégia de speedrun vocês vão ver que o bagulho flui, agora, por que, me pergunta depois, então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara, vamos nessa, muito maravilhosa essa parte galera, e eu fiquei imaginando aqui quando eu chegaria aqui, quando eu fosse chegar aqui no punitivo, tá ligado, ó primeiro tiro, tranquilo, agora beleza, encostou no caminhão, a gente vai reiniciar o ponto de controle, não reiniciar o encontro, beleza, reiniciar o ponto de controle e a partir daqui a gente continua, que é um checkpoint, marcou o checkpoint, correu, se joga, e o tiro veio, ai, água, água rápido, meu Deus do céu cara, se pega, mano, e aqui a Hebe vai ter bastante fôlego para a gente chegar até onde a gente deve chegar, vai Hebe, vocês já perceberam que ficou bem mais tranquilo aqui né, aqui tá praticamente de boa para a gente seguir, agora tem um problema ali na frente que vocês sabem que são os infectados, que o Tommy vai alertar eles, então vamos lá, aqui a gente passa de boa, lembrando que esse gameplay aqui eu estou fazendo no Playstation 5, tá galera, corre Hebe, corre Hebe, porta rapidão, e aqui a gente tem que ser muito rápido galera, para a gente não ter que lidar com essas hordas, e com os tiros do Tommy que são bem doídos né, se liga, essa parte aqui tem margem de erro, mas vamos lá, espero que tenha um checkpoint favorável aqui também, estamos fazendo tudo muito rápido e infinitivo hein, respira Lucas, respira, você é corajoso, vai Hebe, sai Mene, muito rápido, muito rápido, eu sou muito rápido, aqui esquiva, esquiva, dá uma facada nele então, essa faquinha salvou cara, pula rápido, a faquinha pode salvar ali também, eu não queria usar a faca, mas foi como rolou o gameplay, foi muito rápido, se você ficar lidando ali com aqueles infectados, mano, bagulho azeda, aqui dá para a gente inventar de correr um pouquinho, um, um, dois, três, quatro, cinco, ai, não é seis mano, jura que é seis cara, puta que quis dar uma de boa aqui velho, tava fluindo tão bem, então vai, vamos ver quantos tiros são, Tommy um, dois, três, ô Mene, ô Mene, você atrasou para dar um tiro Mene, vamos lá, vamos continuar a estratégia, aqui galera, ó, agacha que é que pega, agacha que é que pega, mas vamos muito rápido, muito rápido, Mene, bomba, bomba no Tommy, boa, corre, 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 por aqui, por aqui, por aqui muito rápido, eu não vou reiniciar o ponto de controle aqui, vou tentar passar direto, vamos ver, olha o Tommy cara, por baixo, isso, dá para correr um pouquinho aqui nessa estratégia de speedrun, mas eu vou, eu vou de forma mais segura, aqui ele me pega ainda, passou, agora a gente vaza, ele está encurralado, putz, tinha que ter uma morte no gameplay velho, mas tá bom, muito emocionante, cara, ali são cinco ou seis tiros que você tem que passar muito rápido, agora o Mene, ele vai finalmente ter o que ele mereceu, ai Tommy, obrigado cara, olha o Tommy cara, essa parte é demais galera, muito, muito bom mano, e eu lembrei do The Last of Us 1 também né, na parte do Sniper, pô é uma referência ao primeiro jogo, e a hora que você chega aqui, que você vê que é o Tommy cara, meu Deus, vamos lá, não acabou uma parte ainda, passar rápido, tá sendo tudo bem rápido aqui, cara, se eu deixar ali para morrer, vocês vão ver como são ardidos, nem precisava, é o Zé Lutinho mesmo, aqui dá para a gente correr, porque ele vai passar pela porta, se você ficar marcando aqui, ele mete o tiro em você, e aí foi, se você fica marcando ali, dependendo do local, o Tommy, ele aparece e mete bala em você, então a gente passou de forma muito rápido, de forma muito rápida, depois eu vou reiniciar o checkpoint, eu quero que vocês deem uma olhada, cara, na dificuldade que é no tanto que suga HP as balas do Tommy, elas machucam de verdade, vamos lá, eu vou carregar aqui um jogo para vocês, rapidão, tá o seu progresso, não, porque eu não quero que ele salve em cima desse ponto aqui, que eu estou em cima do ponto do, do sniper do Tommy, eu acho que ele vai ler rápido, porque a gente já está aqui, mas suga muito HP, galera, cara, na live, quando eu cheguei aqui, eu sofri bastante, porque, mano, se você não tiver uma estratégia aqui, você sofre, aí você vai para a ambulância, você fica tentando passar por um carro, depois por outro, cara, os tiros são doídos aqui, então vamos, Hebe, mais uma vez, aqui para Hebe andar mais rápido, a gente dá a esquivadinha, lembrando que naquele ponto ali, de cima, a esquiva é muito importante, é muito importante, vou pular a cena rapidão, a gente já viu ela, então aqui ó, se liga, vamos, 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 vamos normal aqui, cara, é dois tiros, o bicho pega aqui, galera, o bicho pega mesmo, mano, A gente vai passar rápido, você mira aqui, ó, ele vai atirar no vidro do carro, e depois aqui você já está mais tranquilo, e eu costumo reiniciar aqui, faz parte da estratégia você reiniciar o ponto de controle, né, dá para passar de forma muito mais rápida aqui, aí aqui nesse ponto você já deita, mano, então pegou, ó, se demorar muito, pega, ó, eu acho que eu demorei até demais, ó, ó, ainda consegui me safar, por milagre, aqui você pode se perder também, se você se perder, você vai sair no carro ali do lado, mas até que acaba, acaba dando tempo de você se mover para o outro carro, mas você tem que se mover com muito cuidado, porque aqui, ó, a gente está ferrando a divisão do Tony, Burada a proteção de cobertura, vou pegar a proteção bem rápido. Já prepara a garrafa Você já tem que chegar com uma garrafa aqui de algum lugar Porque tem um clicker ali É que depende do RNG, o clicker não apareceu ali Mas ele pode aparecer Aqui não dá pra pular a cena porque não é uma cutscene de fato Um in-game ainda O que ele tá fazendo? Nada, tá atraindo eles pra gente Prepara Correu Rápido 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 Esquiva Esquivou o clicker Corrada no clicker Esquiva Esquiva Corre Pega essa garrafa aqui porque ela vai ser o último próximo local E pula aqui e você já tá de boa Vamos ver quantos tiros que o Tony soltou aqui Caracas, não deu nem tempo de um Manny chegar ali Vem aqui Para onde ele foi? Não pode ter ido longe Para onde ele foi? Eu posso achar porque eu não quero brincar igual de outra hora Ao passar de baixo Para baixo O que é que ele vai conseguir? Para baixo Up São 6 tiros então Para o man aparecer E aí deixa ele correr Vamos ver o que vai acontecer aqui se a gente ficar aqui Será que o Tommy vai acertar a gente de algum local Daqui Olha que ele estava acertando a gente lá Olha a distância Muito massa né Essa parte é muito boa Cara A speedrun do The Last of Us Part 2 é legal Assim porque Menos exigente Para mim por exemplo Que quero brincar, correr aqui com vocês futuramente Quem sabe, quem sabe Porque a Run não tem Muitos headshots No 1 o problema de você correr o 1 É muitos headshots Então você tem que ter uma prática ferrada no game E você já jogar outro jogo E ainda no controle Headshot não é fácil Deixa para o monstro Anthony Calibur correr o 1 Mas quem sabe eu vou brincar Pelo menos na campanha da Hebe Vamos ver aqui uma corridinha do The Last of Us Part 2 Tá bom pessoal Confira um gameplay que eu fiz no punitivo também Com o Rei dos Ratos Fiz uma estratégia interessante também Que é a speedrun Aquela estratégia Mais complicada de se fazer E ali você tem mais margem de erro Do que essa parte aqui do Tommy Essa parte do Tommy Depois que você pratica ela Que você entende ela Fica tudo mais tranquilo Mais de boa Mas eu espero vocês nos comentários Para saber o que vocês acharam Pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Para muito mais Sobre The Last of Us E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games em geral Obrigado por assistir Galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau